Música Está pensando em viajar, mas a grana está curta? Pelo menos na hospedagem já é possível economizar com os chamados host. Olá, já conheceu nove países. Sempre se hospedem em hostels, um tipo de alojamento ideal para quem quer gastar pouco e fazer amizades. Tu pratica o inglês, ganha dicas de lugares que talvez tu não tenha visto nos livros. Então o hostel é o lugar perfeito para tu ter as dicas mais quentes. Tudo aqui é coletivo. Banheiro, cozinha e áreas de lazer. Até o quarto. Mas existe a opção de um privativo. Tem um custo-benefício bem melhor, né? Você tem um preço mais acessível, diferentes das pousadas e hotéis. E tem a facilidade também da integração com outras culturas, outras pessoas diferentes. Quanto mais camas em um quarto, mais barata é a diária. Em Natal, um quarto coletivo custa 35 reais por pessoa. Já um exclusivo com ar-condicionado é 140 reais. Na Bahia, a diária pode sair por meros 20 reais. Em São Paulo, até 120. Aqui há quartos mistos e tem também apenas femininos e masculinos. Todos devem oferecer estadia de 24 horas, café da manhã e roupas de cama e banho. Ele economiza na hospedagem para poder gastar na cidade onde ele se encontra. Além dos turistas e mochileiros estrangeiros, os brasileiros estão descobrindo os hostels do país. André chegou em São Paulo vindo de Aracaju e optou por este que fica em um bairro boêmio. Estou nesse hostel por apresentar uma ótima localidade e também a integração com o público local que frequenta muito esse ambiente, por se tratar também de um barzinho noturno. E na capital paulista, só em 2010, oito hostels foram inaugurados. Com a aproximação de eventos como Copa e Olimpíadas, a tendência é de aumentar esse tipo de acomodação, que é mais econômica e que facilita a integração. Se a Copa do Mundo fosse agora, em 2011, não teria cama para todo mundo, tanto em hostel quanto em hotel. Então, realmente, o mercado vai crescer muito. Então, realmente, o mercado vai crescer muito.